E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tecmob, pessoal, hoje vou mostrar pra você como resolver o erro do Instagram e ele não mostra e não aparece algumas músicas, tá? Muitas músicas sumiram aqui no Instagram ou até mesmo você não consegue utilizar nenhuma música aqui para os seus stories ou publicações do Instagram. Se a gente vir aqui, ó, vocês clicarem aqui em música, possa ser que o seu não tenha música aqui pra você utilizar ou você vem aqui e pesquise por qualquer música e esta música não aparece pra você estar podendo colocar nos seus stories ou publicações do vídeo. Pra você resolver, primeiro você acessa o aplicativo do Instagram, vá até o seu perfil e aqui no seu perfil cliquem sobre os três pontinhos no canto superior direito. Clicando aqui sobre os três pontinhos, vocês vão ver e vão estar clicando em configurações e privacidade. Clicando aqui em configurações e privacidade, vocês vão rolar para baixo até você encontrar a opção de tipo e ferramentas da conta. cliquem sobre, cliquem sobre, clicando aqui, vocês vão clicar em mudar para a conta profissional. Clicando aqui em mudar para a conta profissional, toque em continuar, vão clicando aqui em continuar. Em seguida, você vai selecionar criador de conteúdo e você vai clicar em concluir, tá? Você vai estar alterando a sua conta de pessoal para criador de conteúdo. Aqui você não vai selecionar empresa, você vai selecionar criador de conteúdo, em seguida vai tocar em avançar, cliquem aqui em agora não, vocês vão voltar. Feito isso, pra você que não conseguia encontrar músicas, o problema será resolvido e também, caso você não conseguir utilizar nenhuma música, não aparecer nenhuma música pra você, o problema também será resolvido, ok? Então é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, se gostou, curtem, compartilhem, não se esqueçam de se inscrever aqui em nosso canal.